O Senhor nos faz uma pergunta nesta noite, quem é que é para nós? Quem é Jesus Deus? Passamos por tantas situações, situações as maiores, situações que não vamos sobreviver, ou não vamos sequer amanhecer. E o Senhor vem e nos visita, Ele prova do Seu amor, Ele prova do Seu cuidado com cada um de nós, porque Ele é isso, a Bíblia. E nesta noite, Jesus vem agarrando com a maca, com a maca, mas eu gostaria de convidar a Bíblia a subir em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6 A Bíblia a subir em Marcos capítulo 6, apenas o versículo 50. Amém? O Palavra do Senhor nos diz assim, Pois, todos ficaram aterrados à vista dEle, mas logo começou a louca e disse, Tente, România, sou eu, não temos. Amém? Vamos, nós, nós, peço o Espírito Santo que possa mostrar sobre a sua vida. Amém? 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 Amém. Amém. Em meio ao mar, confiarei Então o Teu nome clamarei Que além das ondas olharei Se o meu abenço somente Te descansarei Pois Eu sou Teu E Tu és Teu E Seu! Para esta cor dos meus pecores Com a forte mão Me guiará Sim, sim. 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 Sim, sim.